Oi gente tudo bem com vocês? Eu sou Cleide Furtado e hoje eu tô trazendo um vídeo de dicas e a dica de hoje vai ser como eu tinjo os meus tijolinhos de biscuit. Essa cor é a cor tijolo e esse é o caramelo. Pra fazer essa cor que chegue o tom que você desejado é só você a gente ir misturando as cores. Olha, eu tenho um pedaço de tijolo e eu fiz essas cores aqui. Essa que eu vou ensinar vocês vai ser essa corzinha aqui. Esse tijolo ele escureceu um pouquinho, ficou um pouquinho mais escuro porque aqui eu não coloquei o branco pra quebrar a transparência da cor do biscuit, porque a massa de biscuit natural ela tem uma transparência. Então é importante a gente sempre colocar um pouquinho de branco pra tirar aquela transparência. Então eu não coloquei nesse, ele não ficou exatamente assim. Agora esse aqui você pode observar, esse tá sem a... esse pouquinho de massa aqui está sem a tinta branca, então ela ficou meio escurecida. Aí eu testei essa aqui ó, que é essa mesma, tá? Aí aqui eu já coloquei um branco ó, um pouquinho de branco. Você vê que ela secou e já ficou igual a cor. E esse aqui é o caramelo, também não coloquei, mas é importante botar um pouquinho só de branco, tá? Então eu vou mostrar pra vocês, pra fazer essa cor eu usei essas três cores aqui. Tá? Eu vou tirar um pouquinho desse vermelho, vou tirar só um pouquinho. Esse vermelho eu quero menos um pouquinho, vou deixar assim ó. Aí é só misturar gente, ó. Misturar e sova bem. Aqui eu não coloquei o branco, porque eu não tô com ele aqui, mas é só misturar um pouquinho, um pouquinho de nada mesmo, só pra tirar a transparência. Pronto, aqui. Essa é a cor. E para fazer esse aqui, o caramelo, eu tenho aqui a massa já tingeira, na cor caramelo, tá? Eu não preciso misturar essa cor mesmo, quando secar vai ficar assim, tá? Ela vai ficar um pouquinho menos escura igual aqui, porque eu coloquei um pouquinho de branco aqui, ok? Então é isso gente, essa é a dica de hoje, pra vocês aí, tirar essas dúvidas, é importante você mesmo fazer a sua cor, tá? Eu fiz aqui ó, pra chegar esse tom aqui do tijolo, peguei um tijolo mesmo de verdade, pra comparar a cor, tá bom? E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri